Oi, pessoal. Vem se está a terra, é a volta do Senhor. Aleluia! O rei vem vindo, o rei vem vindo. O rei vem vindo. Promessa de Deus não é promessa minha. Aleluia, o rei está voltando. Bom, eu estou vivendo um pouquinho do medo aqui na Itália. Porque com essa problemática desse vírus, que está causando aí terrores, muita gente está ficando em casa, muitos cristãos estão com muito medo. E aí eu pergunto para você, mas a tua fé onde está ali cerçada? Está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, por que você está com medo? Você está com medo de morrer? A palavra de Deus também diz que quem morre em Cristo, não morre, está dormindo. Porque assim que ele disser, venham, acordem. Nós vamos acordar junto com ele e iremos para o paraíso junto com ele. Então, eu te pergunto, aonde você está investindo? Onde estão os teus interesses, os teus afazeres? Por que você, cristão, que se diz cristão, que conhece a palavra, que conhece as promessas, está com medo? Digamos que você morra agora, ou que você pegue esse vírus aí e venha morrer, que não seja por isso ou por uma outra coisa. Está com medo de morrer por quê? Paulo disse que a morte para ele era lucro. Por que eu não tenho essa certeza de que para mim a morte é lucro? Eu quero morrer? Não, eu quero viver bem. Acho que se eu morresse também, muitos iriam sentir falta de mim. Assim eu espero. Mas, essa música aqui, esse hino, ele diz um pouco de muito que a gente está vivendo agora aqui na Itália, que não tem ninguém nas ruas. Mesmo porque, por lei, foi pedido, foi decretado, por favor, fique em casa. Porque esse vírus é letal, né? Todo mundo com medo de pegar esse vírus. E aí eu te pergunto, você tem medo de morrer? Não seria melhor que nós tivéssemos medo de não sermos aprovados perante Deus na hora do juízo? É isso. Gostaria de deixar um recado para aqueles que se dizem cristãos, que confiam, que acreditam no que está escrito na Bíblia, né? Que a nossa fé tem que estar alicerçada nas promessas de Deus. E o medo tem que estar longe da gente. Medo das coisas que acontecem aqui, porque a gente sabe que muitas coisas ainda irão acontecer. Isso é somente o princípio das dores de parto, de um parto, como de um parto. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Entregue seu coração a Jesus. Entregue de corpo e alma. Entregue-se em espírito e em verdade. E confie, e confie. Amém? Paz do Senhor a todos. Amém? Amém?